Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Barbie Pipoca Depois de um longo período de espera, né? Finalmente temos aqui mais um Barbie Pipoca Hoje eu vou falar, cara, da Tears Machine Da máquina de lágrimas Da máquina que transforma homens em bebês chorões Isso mesmo, procurando Dory, cara No novo filme da Pixar Que acabou de estrear, na verdade tem uma semana que estreou Se prepare, tá? Leve uma caixinha de lença de papel Entendeu? Vai sozinho no cinema Procura um lugar escondido na sala Quando você for escolher seu lugar Pega um lugar assim, bem isolado da galera e tal E dê graças a Deus Ou qualquer Deus desses aí Todos que existem, tá? Até o Deus da Amazon, se for o caso Dê graças a Deus, cara Que o filme tem um período Assim, no final Que te deixa Se recompor Pra sair da sala Tá? Pra você não sair com os olhos roxos assim Com a porra Todo molhado Então tem um periodozinho aqui Tem uns 10 minutinhos Você consegue respirar E se ajeitar Pra poder sair dignamente Do cinema Tá? Porque Pog Vamos começar, cara Pelo curta de animação Antes Tá? Espetacular Espetacular Uma das coisas que eu acho mais legais Sensacionais da Pixar Além do trabalho notório Óbvio deles Eles sempre começaram os filmes Com curtinha de animação Deles mesmo Os curtas costumam ser Geniais Tem alguns que são realmente Geniais Em outro patamar, cara Eu adoro esses curtas E tirando Um ou outro A maioria deles Pra mim é espetacular Isso me lembra, cara Uma coisa muito legal Que era uma coisa que eu fazia sempre Que tem um tempo que eu não faço Que é ir no AnimaMundi Não sei se você já foi no AnimaMundi Se você é aqui do Rio De São Paulo Onde tem a AnimaMundi Que é um evento muito legal Que rogam mostras de animação De diversos gêneros E culturas E países E tudo mais E, cara E animação é uma coisa que eu realmente adoro Como você consegue através de Da técnica que for de animação Seja Massinha Stop motion Desenho Até com areia Computação gráfica O que seja Contar uma história Que às vezes não tem nem diálogos Eu acho isso genial E geralmente esses curtas da Pixar Não costumam ter diálogos Esse curta de agora Fala sobre um passarinho, cara Eu não vou falar nada Pra não estragar Até porque um curta Qualquer coisa que eu falar Mas é espetacular, tá? Eu já desisti de falar Da questão visual Dos filmes da Pixar E da Disney atualmente Porque chover no molhado Não dá mais Pra falar nada Com relação A parte estética Do filme, tá? É um nível de fotorrealismo Absurdo Que é assustador É, é mais um Isso aí Então o curta espetacular Lindo Incrível Imperdível Bem diferente do que aconteceu No último filme da Pixar Que eu não curti Nem o curta E nem o filme Tá alguém que aqui em cima Que rolou o review Que foi o Bom Dinossauro Eu achei tudo caído Naquele filme O filme, o curta Tudo Mas nesse não Procurando Dory Traz o mesmo diretor Andrew Stanton Que é o diretor Já do Procurando Nemo De 2003 Depois desses 13 anos E tal A gente pensou Poxa, será que vai rolar Um filme legal? 13 anos depois Sei o que Bom, pelo menos Tá na mão desse cara Que além de fazer O Procurando Nemo Que é incrível Ele também foi o responsável Pelo Huawei, cara Porra Huawei é É o que há, né Nas animações Bom, não sei se vocês já viram Ou se vocês têm esse pensamento Mas Huawei é É uma coisa de outro mundo E ele inclusive Vai ser o diretor Do Toy Story 4 Pra 2018 A Pixar Ela tem uma mágica Que ela consegue fazer filmes Conteor E conteúdo Extremamente adulto Tirando carros É Porra Mas que vende Pras crianças, cara Lógico que as outras Também costumam fazer isso Mas eu acho que A Pixar faz isso De uma forma Tão bela Tão original Sem ficar apelando Pra piadinhas Desnecessárias E Eles conseguem divertir As crianças O cinema fica quietinho As crianças ficam quietas Elas prestam atenção Elas gostam E tudo mais Sem ser bobo Sem ser idiota E com Uma mensagem Por trás Muito boa É tudo tão bem trabalhado E uma outra coisa Que a Pixar tem se mostrado Sensacional Sempre tirando carros Da história Por favor É As continuações A gente sempre acha Que o filme da Pixar É suficiente E ele não precisa De nenhuma continuação Era assim com Toy Story Toy Story É sensacional E aí veio Toy Story 2 A gente Definitivo A gente não precisa De mais nenhum Toy Story E aí veio Toy Story 3 Cara Que eu fiquei assim No cinema Tremendo Ai meu Deus Aquela cena Da parte do guicho É um negócio Assim De outro mundo Né Então Eles conseguem ir Se superando Assustadoramente A cada filme Né Então as continuações Da Pixar Costumam ser Incríveis Como foi Com Monstros S.A. Que eu prefiro Monstros S.A. 2 Agora Do que o primeiro E tudo mais Mas aí agora A gente tem Finalmente Procurando Dory Continuação Improvável De procurando Nemo Alguém estava esperando Uma continuação De procurando Nemo Eu estou esperando Até hoje Uma continuação Dos Incríveis Mas procurando Nemo Não E a gente tem Procurando Dory O filme já começa Cara Te colocando No passado Da Dory Te apresentando A origem da Dory Num rápido flashback Que acaba Se misturando Com O filme Procurando Nemo E aí finalmente A gente passa Para um período Um ano depois Do Procurando Nemo E contando Como as coisas Estão acontecendo A partir de agora Tá Cara Daí pra frente É uma contenção De lágrimas O tempo inteiro É um filme Muito triste Cara Muito É absurdo O quanto Esse filme É triste A gente sabe Que o Andrew Gosta de fazer isso Como ele fez No Huawei Tem uns momentos Estupidamente Tristes Cara Mas isso é uma coisa De louco A cada sequência Entra uma porrada Na tua cara Pra tu ficar É O negócio é assustador Tá A premissa A premissa Aqui do filme É que a Dory Começa a lembrar Que ela tem uma família E ela vai tentar Descobrir Onde está a família dela Pô Mas a Dory Não lembra de nada Ela não lembra nem Que acabou de falar contigo E essa é a parada Dory Descobre Descobre não Relembra que tem uma família E a gente vai tentar Descobrir Onde está a família dela Quem eles são Aí a gente parte Pra mais uma jornada Só que dessa vez Não é uma jornada Pelo oceano Como foi No Procurando Nemo Dessa vez É uma jornada Pelo mundo Fora d'água E isso é Muito legal E muito bem Amarradinho Dentro da história Do filme E Cara Que legal Os personagens novos São muito bons As situações Todas criadas As piadinhas A parte de humor É tudo muito bem estruturado É um filme Muito agradável Muito interessante Que tem Alguns momentos Bem legais De apreensão E tal Que te deixa Aqui naquele Meio nervoso Ih meu Deus E tal Mas É muito triste Cara Muito triste Meu Deus do céu Cara Eu consegui Me segurar Tu vai ouvindo Assim Nas cadeiras Em volta Todo mundo Fungando E aí Alguém Do teu lado Pergunta Pra outra Que a pessoa É que Você tá chorando É nesse nível Tá É nesse nível Então Se prepare Cara Pra Pra deixar escorrer A minha Quase escorreu Nesse segundo Puxei Ela assim Cara Não caiu Nenhuma Porque eu não sabia Como é que Terminar aquilo Lá E como eu te disse Os últimos Dez minutinhos Eles Te deixam respirar Pra que você Se recomponha Pra sair de cinema Ainda bem Mais um filme Espetacular Tão interessante Quanto o primeiro Mas Muito mais Sofrido Do que o primeiro Cara É um dos filmes Mais sofridos Da Pixar Cara Eu acho que a Pixar Gosta de fazer a gente Sofrer Up E o Deus do céu Uau Ih Esse filme Esse filme A gente sofre demais É uma sofrência enorme Que a Pixar faz Mas Muito bom Cara Muito bom Vai lá e assista Procurando Dory Pixar mandando Sempre muito bem Cara Conseguindo criar Histórias muito originais E fazendo continuações Incrivelmente Boas Cara Ela consegue fazer Continuações tão boas Ou melhores Que o original Assim Muito fácil Tirando carros dois Tá Mas Espetacular Vai assistir esse troço Aí Eu vou dar aí a nota Quatro barbas Aí Pro Procurando Dory Tu tem que ver Cara É um filme Excelente Excelente Mais um dos grandes Filmes da Pixar Que Eu sou fã Incondicional Cara Acho que Embora a gente tenha Várias animações legais De vários estúdios E tudo mais Inclusive da própria Disney Mas a Pixar Ela tá Alguns degraus Acima de todo mundo Ninguém consegue fazer nada Tão cativante Tão interessante Tão original Quanto a Pixar faz Então Vai lá Vai no cinema Eu vi Consegui ver Se é em 3D Graças a Deus Vai lá também Curta esse filme Que é Incrível Incrível Mas como eu disse Vai Preparado Pra segurar Não deixa Deixa correr Deixa correr Esse troço aí Vai Tá tudo certo Tá bom Então foi isso Espero que vocês tenham curtido Mais um Barbie Pipoca Aqui no canal E até o próximo programa aí Qualquer um desses Deixa seu curtidinho aí no vídeo Comentário Crítica Sugestão Se você é novo Cara Bem vindo Aqui tem um review de filme Também De quadrinhos De livros Dá uma curtidinha aí Pra você acompanhar o canal também Sempre tem coisa nova aqui Tá bom Valeu pessoal Um abraço